O que eu estou fazendo aqui? Droga, esse lugar não é muito familiar. Será que eu caí em mais uma das armadilhas do gato lunático? Ah, ok, eu preciso me situar. Onde é que eu estou? O que está acontecendo comigo? Nossa, uma lucinha acesa? Ah, precisa dar um jeito de sair daqui. Ah, que isso? Meu Deus, é a assombração da mansão miau. É o Zé Fantasminha. Você está preso nesse quarto misterioso, gato galáctico? Ei, Zé Fantasminha, foi você que me prendeu aqui? Eu tenho que sair, eu tenho que ir embora daqui. Você não vai embora até conseguir resolver todos os enigmas do quarto. Todos os enigmas? Como assim? Como é que você quer que eu resolva enigma? Você não está enxergando nada. Ah, 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 ah. Se vira gato galáctico, você tem 30 minutos para resolver todos os enigmas. 30 minutos? Só 30 minutos? Meu Deus, eu preciso dar um jeito de conseguir resolver logo isso tudo. Mas como, como é que eu posso começar? Hum, eu tenho uma ideia. Vem pra cá. Galera, vou dar um presente para o Zé Fantasminha. Eu acho que ele vai gostar do boneco do gato galáctico, né? Zé Fantasminha, presente para você, tá? Ah, muito legal, Gabriel. Obrigado. Ah, curtiu, é? Você pode me deixar sair agora? Não, 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 não. Você tem que resolver todos os enigmas. Não é porque eu gosto de ser o boneco e você está livre disso. Ok. Eu tive outra ideia. Pessoal, a melhor maneira de resolver todos os enigmas é usando o lápis prismágico. E eu já consegui decifrar que quarto a gente está da mansão miau e por isso eu sei onde está o lápis prismágico. Ele está exatamente nesse armário aqui. Então é só abrir que a gente vai ter o lápis prismágico. Ei, está trancado. Ah, droga. Eu nunca tranquei esse armário antes. O que eu faço para conseguir abrir ele? Ao menos que... é isso, galera. Isso tudo faz parte do enigma. Olha lá, aquele Zé Fantasminha me olhando. Coisa horrível. Ok, agora é para valer. A gente está buscando por itens, pistas, qualquer tipo de coisa para ajudar a gente a resolver os enigmas. Vamos lá. Deixa eu ver. Aqui tem videogame. Aqui tem livros. Aqui tem um vaso. Mais livros. Aqui tem um fantasma com a assombração da mansão miau. Mas esquece ele, né? Aqui tem lâmpadas. Por que elas não ligaram até agora? Eu estou achando isso esquecido. Aqui tem outra lâmpada que também... Ué, ela não liga. Ela está na tomada, mas ela não liga. Olha, as lâmpadas do quarto aqui estão completamente diferentes hoje. Eu acho que esse enigma tem a ver com luz, hein? O que mais temos aqui? Ué, o que é isso? Galera, é uma chave. A gente conseguiu uma chave. Boa. Oh, tinha uma ideia. A chave vai abrir o armário. Vem cá. Se a gente usar essa chave aqui... Boa. Está aqui. Galera, o lápis prismágico. Conseguimos. Agora, esse enigma vai ficar muito fácil de resolver. E aí, Zé Fantasminha, olha só o que eu tenho aqui. O lápis prismágico. Ele vai deixar tudo muito mais fácil para mim, viu? Esse seu enigma está no papo. Eu vou conseguir resolver ele muito fácil, sabia? Ah, você acha que vai ser fácil, é? Então eu quero ver você tentar. Já eu vou continuar aqui com o seu boneco do gato galáctico. E quando o tempo acabar, você morre. Ok. A gente tem pouco tempo. Vamos continuar o desafio. Continuando a exploração. Olha só. Galera, isso aqui é uma lâmpada. E ela está com um cadeado. Isso quer dizer que se a gente conseguir uma chave, abrir o cadeado, a lâmpada vai acender. Mas por que alguém está apagando todas as lâmpadas e tornando elas impossíveis de ligar? Eu acho que isso tem muito a ver com o nosso enigma. E olha só. Galera, esse aqui é um toca-discos. Com certeza isso aqui tem muito a ver com o enigma. Porém, não tem nenhum disco. Ele é rica. Ótimo. Está funcionando. Mas falta um disco. Vamos procurar um disco. É isso, galera. O enigma tem a ver com o disco. Onde é que será que pode estar? Olha, por mais que o porto seja grande, ele não é tão grande assim. Eu acho que a gente vai encontrar, tá? Será que está aqui? Então, logo ali... Então, nesse enigma, a gente tem que acender todas as luzes. Eu descobri. É isso. Vamos acender todas as luzes aqui no quarto. Começando por essa. Por que que essa luz não acende? Ela está ligada na tomada. Ela tem lâmpada também. Será que ela não tem energia elétrica para ligar? Só pode ser isso. Eu tive uma ideia, galera. Eu vou usar o lápis prismágico para criar uma bateria e ligar essa lâmpada. Ei, Zé Fantasminha! Você está assustado com a luz que eu vou acender? Eu não. Eu não tenho medo de nada. Ah, é, é. Eu tenho certeza que ele vai ter. Ok? Vamos lá. Lápis prismágico. Cria o universo! Ah, boa! Uma bateria gigante. Galera, eu tenho certeza que isso vai funcionar. Vem cá. Se a gente pegar essa tomada aqui, positivo e negativo, e conectar aqui na bateria, positivo e negativo, vamos colocar aqui. Em três, dois... Aí! Conseguimos! Ah! Pronto. Eu não vou dar luz. Eu sabia. Isso está enfraquecendo ele. Bora. A gente tem muita lâmpada ainda para acender. Ok. A próxima lâmpada é essa. Porém, a gente precisa de uma chave. Onde é que eu posso encontrar uma outra chave aqui no quarto? Ei, Zé Fantasminha, por acaso você veio alguma chave por aqui? Chave? Ah, não. Você conhece algum livro de mentira? Eu não vou ajudar você. E o seu tempo está acabando. Oi, é verdade. Meu tempo está acabando. Eu tenho que ser rápido. O que mais a gente tem aqui? Tem um vaso. Olha aqui. Galera, são livros também. Isso aqui parece um falso. Não pode ser. Mano! Está aqui! Uau! Uma chave! Boa! É isso! Ah! Eu vou conseguir abrir. Vamos lá. Três, dois... Boa! Conseguimos! Agora só falta ligar. Ok. Para ligar é... Eita! Ah! Isso dói meus olhos. Para! Conseguimos! Mais uma lâmpada boa! Ok, galera. Faltam poucas lâmpadas, mas também eu tenho pouco tempo. Vem para cá que a gente tem mais uma. Essa lâmpada aqui, galera, é uma incandescente. Ou seja, ela praticamente pega fogo por dentro. Como é que a gente pode acender ela de uma maneira criativa? Incandescente, fogo... Acho que eu tive uma ideia. Ok. Lápis prismático. Cria o universo! Boa! É o lança chamas! A gente vai conseguir deixar todas as lâmpadas incandescentes acessas. Vamos lá. Em três, dois... Ah! Uau! Funcionou! Boa! Ha! Da hora! Ah! Droga! Os meus olhos doem! Se continuar assim, eu vou ter que ir embora! Galera, eu tenho certeza que falta muito pouco para a gente conseguir resolver todo esse enigma. Mas agora eu não estou vendo nada que possa me ajudar. O quê? O girassol dá bom dia. O girassol dá bom dia? O que isso significa? Hum! Galera, girassol é a flor que dá bom dia. Porém, onde é que a gente pode colocar uma flor aqui no quarto? Pera. Galera, é isso aqui, ó. Vocês estão vendo? Esse é um vaso e não tem nenhuma planta. Logo aqui, tem outro vaso com plantas. Logo, é esse vaso aqui. Eu preciso fazer um girassol. É exatamente isso. Lápis prismágico. Cria! Universo! Boa! Aqui está! Conseguimos! Ah, meus olhos. Isso dói muito. Eu estou muito, muito fraco. Porém, eu ainda tenho forças para continuar aqui. E o tempo ainda está contando, gato galáctico. Ah, galera, ele está fraco. Ele está muito fraco. Falta muito, muito pouco. Porém, não tem mais nenhuma fonte de luz que a gente pode acender. Droga, o que eu faço? Falta só mais uma luz. O que eu posso fazer? Ao menos que... Zé Fantasminha, você está pronto para perder o desafio? Ah, você não vai conseguir, gato galáctico. Desista! Ele vai perder, porque eu vou fazer uma lanterna. Lápis prismágico. Cria o universo! Boa! Uma lanterna. A última fonte de luz de hoje. Se prepara, Zé Fantasminha. Em três, dois... Conseguimos, galera. Boa! Eu vou pegar de volta esse boneco. Ele não merecia mesmo. Bom, galera. Nós conseguimos vencer o desafio do Zé Fantasminha. E deu tudo certo. Agora, eu simplesmente vou continuar sendo feliz aqui na Mansão Miao. E se você gostou desse vídeo, já sabe, galera. Se inscreve aí embaixo no canal. Clica no botãozinho de se inscrever para mais vídeos super criativos aqui no Gato Galáctico. E eu vou ficando por aqui. Hashtag sou Miao. Um grande beijo. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.